Sem pedido, tô gravando aqui um vídeo da mesa Aproveito que como é o de inicial, tá com algumas pequenas marcas Mas isso aqui nada que lixar, vai passar um verniz, nada nas cadeiras não resolve Aqui, seis cadeiras Aqui Uma chave alien consegue desmontar a mesa inteira Aqui as cadeiras Aqui, a cadeira Mais uma parte aqui lascando Mas como eu disse antes Não é porque a tinta tá lascando que ela tá ruim É só tirar a tinta Boazinho Não sei Valeu